Música Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Põe a tua fé no intercessor que é Jesus Que sempre te estende a forte mão Sei que as muralhas do demônio Tão de intimidar teu ser Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus E as barreiras tu as romper Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga separar Separar O cristão de Deus E de uma vida mais além No céu onde os temores vão cessar É intransponível É intransponível esse amor Que Jesus tem pelos seus cruz Dando livro adentro em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande intercessor Pois não Não, não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Pois não há barreiras Não há, não há Para aquele revestido do poder Poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor Amém.